Mari Saad fez uma cor que não dá pra pele preta falando o que é pra pele preta. Olá, pessoas incríveis da internet, e eu espero que olá, Mari Saad. É, eu tentei gravar esse vídeo diversas vezes, e todas as vezes eu saía daqui depois de fazer a introdução com uma crise de pânico, sabe? E com uma vontade de chorar e me esconder embaixo das cobertas, porque eu não sabia como eu ia dizer isso de uma maneira em que vocês conseguissem entender. Aí eu pensei em diversas formas de falar isso, e aí eu acho que essa carta aberta vai ser o melhor modo de dizer isso, com a intenção exata que eu quero passar. Mari, você quis fazer uma embalagem, uma marca, que ela não fosse aquela marca básica. Porque assim, a gente tem vários quesitos de marca. A gente tem o luxo, que tipo é Dior, Valentino. A gente tem as marcas ali que não são Dior, Valentino, mas que trazem assim um luxo também. Avon, Mary Kay. Fenty Beauty, tipo... Ah, e marcas que a gente vê muito na gringa. Aqui tem um exemplo da Vixery Dona, mas a Vixery Dona tem um ticket mais alto. Eu achei que você fez um trabalho muito bonito na identidade visual, no fio que é meio acetinado. Isso aqui, ó, que ela fez, tá vendo que o produto não encosta na embalagem? Isso aqui é caríssimo de fazer. Essa embalagem aqui não é a mais fácil de abrir do mundo, mas ela parece muito fácil de dar Kiko. É um fone, pô. Inclusive, eu acho que tá ali pelo preço, que seria... Então, tipo, eu acho que você realmente entregou muito bem nesse sentido. As fórmulas que você entregou, elas são muito boas, principalmente pro público que você tava querendo, que eu acho que é uma clean girl aí, uma pessoa que vai usar sua maquiagem no dia a dia, mas ela quer uma maquiagem de luxo. Tudo esfuma extremamente bem, tudo é muito translúcido. Isso tem seus prós e seus contras, né? Do ser muito translúcido, quer dizer que às vezes esfuma tão bem que some da pele. Mas aí, tudo bem, você constrói uma camada, compra um tom mais escuro. Enfim, eu achei que nessa parte, a sua marca, né? O que você queria, o que você vinha prometendo. Aparentemente, lá no prédio da Karen também tá em obra, igual aqui. Tá muito bem. Tá muito bem, ele parou pra almoçar agora. Obrigada. Mas tem uma outra, um grande problema nisso tudo, que eu vejo que o buraco é muito mais embaixo. E eu acho que talvez vocês ouvindo isso, vindo de mim, vocês consigam compreender de uma forma diferente. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, já teve um dia que você sentiu que você não foi incluído em alguma coisa. Seja um dia que você sobrou por último na educação física, sabe? Que ninguém te escolheu e você foi aquele último que completou algum grupo ali porque ninguém te escolhia. Ou então, quando seus amigos marcaram de fazer um trabalho e você não tá dentro desse grupo, né? Todo mundo fez ali o grupo que era de cinco pessoas e você sobrou, ficou a sexta pessoa, não foi incluída e teve que achar outro grupo. Ou então, quando seus amigos saíram pra algum rolê, uma festa de aniversário, e aí você viu que todo mundo foi e você não foi chamado. Ou então, quando você descobre que as pessoas que você considerava ali suas amigas têm um grupo no WhatsApp e que você não tá. Ou que o pessoal do seu trabalho tem um grupo no WhatsApp e que você não tá. Todas essas situações, por mais, assim, bobas e futas que elas pareçam, e que realmente são, comparadas aos problemas que a gente tem no dia a dia, fazem a gente sentir, dentro da gente, que a gente não é bom o suficiente. Mano, a dúvida que eu tenho, esse bagulho na testa da Karen, é colado ou é furado? Que a gente não... Isso foi a única coisa que me pegou aqui. Pertence que há coisas mais importantes do que a gente pra aquela pessoa. Quem é chata? É a Karen ou a Marissa Ad? Mas nada tá bom também, hein, sei. Puta que eu pariu, viu? Vou te falar, viu? Aquelas pessoas... E isso gera um sentimento muito ruim, de frustração, de... Falta de pertencimento, de que as coisas não... Não era pra você estar ali, sabe? Que você não foi convidado. Que você foi excluído, entendeu? Não só você não foi convidado pra festa do seu amigo, como todo mundo falou, que não era pra falar pra você que ia ter aquele rolê, sabe? E esses sentimentos que a gente sente, eles... Tá furado esse bagulho na testa dela? Ela furou um piercing... De graça até piercing na testa? É tipo isso? São bem tristes. Mas eles não chegam nem 1% perto do sentimento de uma pessoa preta ver que ela não pertence a um rolê. Porque você provavelmente não foi chamado ou se sentiu excluído por algum motivo. Mas quando a gente tá falando aqui de pessoas pretas, retintas, de pele mais escura, o buraco é muito mais embaixo. Porque existe um racismo, existe um problema social mesmo que exclui essas pessoas de tantas coisas. E essas pessoas, elas já estão acostumadas a serem excluídas. Então, pra muitas delas, é só mais uma exclusão. Mas pra muitas delas, ela realmente queria muito estar na sua festa de aniversário e ela não tá. Porque ela não foi convidada, né? Eu sei que eu sou uma pessoa branca. Eu não sei o quanto difícil é esse sentimento para uma pessoa preta. Eu imagino que deva ser muito, muito, muito devastador. Pra você que é uma pessoa negra, que não teve seu tom de pele atendido de alguma forma, eu não sei o que você deve estar sentindo nessa maneira, mas eu sinto muito por isso. Eu posso não saber o que você tá se sentindo aí, mas eu tenho uma noção mínima do que é. Uma noção, assim, uma fração de noção do que é me sentir excluída de alguma coisa. A partir do momento que a Fenty Beauty chegou e revolucionou o mercado, lançando 50 tons de base, a gente viu uma mudança ali. A gente... 50 tons de base? Viu que, mesmo que a gente não pudesse lançar 50 tons de base, né? Aquilo a Bianca conseguiu fazer, a gente podia lançar, tipo, 20, 15, mas que fossem tons bem distribuídos, pra que talvez algumas pessoas precisassem comprar dois tons ali e misturar, mas que a pessoa mais clara e a pessoa mais retinta nunca fossem ficar de fora. Que a gente ia sempre ter uma cor muito clara e uma muito escura, e a gente ia balancear ali as cores, pra que aquilo pudesse... O que? O bagulho é parafusado? Hã? Funcionar pra algum maior número de pessoas. Enfim, a gente também viu, por causa do lançamento de outras blogueiras que não começaram trazendo pele no começo, por exemplo, eu não comecei, porque pra eu começar a trazer pele no começo, eu ia poder lançar, tipo, 10 tons de base. E aí, pra mim, eu preferi lançar outras coisas do que produtos, tipo, uma base, porque eu queria trazer um número maior. E aí, a gente sabe que custa muito caro você trazer um tom a mais de certo produto. rosa, elas realmente precisam investir muito pra conseguir trazer mais tons de produtos. Mas esses mais tons de produtos, pra muitas pessoas, elas terem se sentido incluídas no aniversário, sabe? E, tipo assim, a mudança no mercado desde que a Fenty Beauty surgiu foi tão grande que esse ano, lá na Coreia, onde 99% da população coreana é branca, e, geralmente, eles têm a cultura ali de se você não é branco, você usa uma base mais clara pra ficar mais branco, porque essa é a cultura deles ali, né? Isso também tem a ver com todo um background e, enfim, eu não vou entrar nisso agora, mas, por exemplo, geralmente quando a gente comprava base no Japão, na Coreia, tinham dois tons pra você escolher, às vezes quatro, e eram tons da mesma cor, só mudavam um leve subtom. Então, quando eu ia testar base coreana e tal, eu nem olhava o tom, eu só comprava qualquer um porque eu sabia que ia dar. O que era pra pele muito clara, tipo a minha, e que a mudança não ia ser muito grande porque eles lançam tudo a mesma coisa mesmo. Só que esse ano, a marca Tirtira, eles trouxeram uma revolução no mercado. Ah, deu pra entender já, né? Eu não tô com paciência de assistir essa porra, não. Deu pra entender já, né? Que a mina lançou um monte de tom e não atende às cores mais escuras no Brasil, né? Que é um país formado por gente branca, né? Em sua maioria, né? O Brasil, que é um país de gente caucasiana, europeia, não é mesmo? Sabe vender maquiagem? As suas esponjas, por exemplo, são uma das melhores que a gente tem em mãos. Tanto que tem em um. E dele sumindo na pele clara porque ele realmente é muito translúcido. Ele se esfuma muito bem que é um ótimo uso pro dia a dia. Mas que a gente sabe que não vai funcionar numa pele retinta. Eu trago, vou trazer um exemplo aqui de uma marca que eu acredito que tem muito a ver com a sua, que é a Vic Biltê por causa de posicionamento mesmo. Porque enquanto muita gente tenta trazer produtos mais baratos, vocês querem pensar numa embalagem e num consumidor final que vai gastar mais, que realmente quer ter um mimo. Vic Biltê tem esse stick aqui que ele é um multi-stick que você pode usar pra qualquer coisa. Eu uso muito pra contorno. Eu passo, tipo assim, bem pouquinho dele pra contornar. Mas eu vou passar aqui ele bastante porque eu acredito que ele tenha muito a ver com a sua fórmula. Fácil de espalhar, translúcido. E aqui tá o seu último tom de contorno que é o expresso. E assim, dá pra ver uma diferença, sabe? Eu sei que é um desserviço fazer swatch de pele, de produto de pele escura em uma pele branca. Mas eu queria só que vocês vissem, tipo, ó. Então, assim, há uma diferença aqui que muito mais pessoas se sentiriam inclusas com uma cor assim do que com essa daqui. Ué, e aí? Acabou o vídeo? Gente, se a gente for falar de embalagem, a gente fala de uma troca de embalagem, né? Tanto que a Boca Rosa fez já duas vezes. Uma vez lá, que eu falei mal do air pump dela, né? Da... Da... E ela teve problema com o último lançamento. Ah, beleza. Então, deu pra entender, né? Que ela fez maquiagem que não era pro tom, né? É isso, certo? Deu pra entender? E tem aqui... Tem coisa de falando de... Falando... Olá, pessoas incríveis da internet. Desse bagulho? Tá, cadê? Ih, dessas minas aqui, a Mariana falou que não pode assistir vídeo dessas minas aqui que elas são formadoras de fake news. Foi proibido de assistir vídeo desse canal aí. Cadê? Nada para vocês. É... A linda de morrer... Duas vezes. Eu só peguei duas vezes o produto aqui. Eu consegui até... Essa é a dona da marca? Essa é a Maricade? Vocês me ajudam aí no chat se vocês que acompanham essa... Ó, porque assim, a única coisa que eu tenho dessas minas aqui se maquiando e falando pra câmera é trauma. Então, eu não conheço. Eu não acompanho, não assisto. Eu não sei nada. Não faço a menor ideia. Todo mundo tá falando muito bem dos pincéis, tá? Porque isso eu acho que a Maricade sabe fazer, né? Que é a esponja, pincel, essas coisas sempre... Tá, e pelo jeito a gente tá vendo o tom de pele dos vídeos que ele tá assistindo aqui... Cara, agora, 300 reais eu acho muito difícil. Porque 300... Ai, eu quero até já ver. Será que já tem aqui? Eu acho que não, né? Porque não saiu. A base mesmo não saiu. Mas... Deixa eu ver aqui quanto que são as coisas. É, na propaganda, né? Tem vários vídeos. É. Ó, glow stick... Até o tom das embalagens... Até o tom das embalagens é um tom mais... 50 reais as coisas são mais caras, gente. As coisas não são tão baratinho. Que em teoria atenderia a diversas... 50 reais a esponjinha... A diversos tons de pele, certo? Uma coleção do mesmo universo dessa embalagem aqui. Essa embalagem é uma embalagem mais barata. 270 reais, mano. Ô, rapaziada. O que é isso aqui? Ô, mulherada. É caro assim mesmo esse bagulho? Ou dela que é caro? 200 a 300 reais. É isso mesmo? Vamos cortar. Acho que é a mesma conclusão da famosa tire do cu ali. Uns valores. 249,90. 400 outras marcas iguais a essa. E outra. Tá muito na moda essa marca que é só o bastão da fonte com uma coisa marronzinha. Então, assim, se você procurar direito você vai achar 40 outras marcas iguais. Mas como ser original no mundo do minimalismo? As marcas que fizeram seus produtos há 2, 3 anos atrás vão ser copiadas. Porque elas se apropriaram de cores e fontes e o público automaticamente associou. Porém, isso não proíbe que outras marcas utilizem as cores e as fontes. Ah, mas cada um tem que criar a sua identidade sim e eu concordo plenamente. Justamente por isso eu acho que o minimalismo... O nome mascavo e não ter opção pra tons escuros é maluquice. É Brasil, porra. Você acha que você tá onde? Você acha que você tá nos Estados Unidos? Aqui é Brasil, caralho. Precisa fazer sentido? O mundo da beleza tá com seus dias contados. São muitas limitações dentro dessa tendência do minimalismo. Eu acho que o caso da Boca Rosa e da Marisade são a exemplificação perfeita de que não tem como roubar como um artista num mundo minimalista. Porque qualquer elemento que você pegue pra se inspirar vai resultar em uma acusação de plágio. Marcas que querem fazer um rebrand. Integrado, as coisas... Trabalho existe all the time. Todo mundo trabalhando, organizado. All the time. ...e proativo e vestindo a camisa 100 horas pra começar e terminar. É o tempo todo. Mas não faz sentido lançar e não manter, não ter coerência. A polêmica maior é que a Marisade só pediu desculpa depois que uma influenciadora gringa se manifestou. ...e não consegui segurar. Os produtos... Vários deles, inclusive, já chegaram no Brasil. Aí a gente tá guardando algumas coisas pra estocar e liberar pra vocês. Quando destravar é muito rápido e a gente coloca o e-commerce no ar pra vocês comprarem. Podia ter feito uma pré-venda, né, Mari? Não sei se foi feito dessa maneira. Mas é uma cagada. Tem que depender de coisa de fora mesmo. 100% do produto ser feito fora. Efetivamente atrasar. Que vocês vão conseguir ver só um pouco mais pra frente. É isso. Opa! O pessoal tá reclamando que tá ficando chato já porque não lança o negócio de uma vez. Só que assim, gente, desde o início eles falam setembro, outubro. Final de setembro, outubro. Ok, então já não foi final de setembro. Não tá sendo o início de outubro, mas então é o final de outubro. E aí o que me espanta, assim, é o povo reclamar, tipo, falar mal, assim, nos comentários, sabe? Gente, vocês acham que a marca não quer lançar o produto? Tipo assim, a marca foi super bom, né? Em limpo, real. E tá dando super certo. Tipo assim, será que o povo que vai lá e comenta, assim, já tá chato isso? Usar esse produto. Mas isso aí, né? É pra tudo no capitalismo, né, garota? É pra tudo, né? Você precisa disso? Não precisa, mas eu preciso pra viver. Ah, é preciso, é sobre. Ai, ai, amei. Mas é isso aí. Consumo consciente, galera. Não compre tudo. Mande aqui pra casa. Poxa, Saad, só um tom. Opa, veio aí. Veio aí, finalmente, a crítica dos tons do coisa. Já não saiu o corretivo e o... Como é que é o nome? E o... E a base. E já tá dando merda. ...parece pra pele negra. Depois você vai lançar outras cores só pra eu entender mesmo. Agora temos o SWOT, tá? Uau! E olha só, pele branca, pele branca, pele retinta. Talvez o SWOT não haja sido disponibilizado. R$5,13. Monis Januel de Selar Casejom. Já é o próximo debate da esquerda que quero ver no Virilha. Por isso, né? Pra não evidenciar isso aqui. Esse segundo tom intermediário que ela coloca, ainda assim, é de uma pessoa branca. Não tem nenhuma ali que represente uma pessoa negra de pele mais clara, assim, né? Ou é branco ou é retinto, né? Entendi. Aquele retinto ali tá ali só pra dizer que são os inclusivos. Não vai comentar sobre o bronzer em pó, né? O bronzer em pó, que são duas cores idênticas e nenhuma delas serve pra pele negra. Aí o iluminador, você vê ali, ah, uau, três cores, né? Aí olha o que acontece na pele negra essas três cores. É complicadíssimo. E como eu conheço bem o TikTok, alguém vai vir aqui dizer que eu não sou o público-alvo da marca. Meu amor, eu uso o Sisley. Eu uso o Dior, tá? Eu uso o Lancome. Eu uso o Vicky Botet. Eu uso o Shiseido. Eu uso o Hair Beauty. Eu uso o Nudstick. Eu sou o público-alvo da marca. É que eu não tenho a cor do público-alvo da marca, entendeu? Tá, porra! Calma aí. Deu uma marretada do Thor de cima pra baixo. É esse comentário que eu ia fazer. O problema não é ser da faixa de consumo da marca. O problema é da cor da pele mesmo. Pelo visto... A maçada não nos quer como público. Quando a gente analisa a comunicação da marca ao longo dos meses e até mesmo o lançamento dos produtos, a gente percebe que ela quer um perfil de público bem diferente do que ela tinha. Em pelo menos uns sete meses que a Mari tá falando bastante sobre a marca e fazendo uma antecipação. Isso ela fez pra preparar o público pro que viria. Não é que ela não saiba a dor do público dela. Ela só não quis atender. Porque quando ela tinha uma linha com o oceane, o público reclamava bastante sobre a cartela. Ou seja, não é como se ela não soubesse que pessoas pretas gostariam de consumir os produtos feitos por ela. O fato da marca lançar dois bronzes com diferença quase que imperceptível mostra que ela não queria atender uma cartela grande. Porque ela poderia, por exemplo, lançar duas cores extremas. Mas ela deseja... Isso aqui é duas cores diferentes? Aonde? Sun Kiss, Sunset... Puxa... ...quase que imperceptível. Caralho, tem que aprender mais sobre cor com a... com a Suvinil. Sobre diferença de tom e de cor com a... com tinta. Mostra que ela não queria atender uma cartela grande. Porque ela poderia, por exemplo, lançar duas cores extremas. Mas ela deseja que o público seja como ela ou como pessoas similares a ela. Isso fica muito claro quando a gente vê quem tá testando o produto e quem recebeu os press kits. Claro que as amigas dela deveriam receber sim o press kit, mas ela não tinha nenhuma amiga que tivesse uma pele um pouco mais escura e que fosse especialista em maquiagem? O famosíssimo Poxa, nenhuma negra! Porque mesmo que elas trabalhem com o universo da beleza, elas não são maquiadoras e vão dar uma opinião muito rasa. Vamos ser sinceros, todo mundo com um perfil muito próximo vai ter uma opinião muito próxima. Eu nem vou questionar o valor do produto porque eu acho que com o parcelamento tudo acaba ficando mais acessível. Não, é surreal isso aqui, gente. Essa aqui é um pouquinho mais alaranjada e essa aqui é um pouquinho mais avermelhada. É só isso. É quase não dá pra ter diferença. Não vem, não. Particularmente, eu ia investir o meu dinheiro na Mais Carvo, mas isso aqui não é aceitável. E se a gente lançar uma linha de produtos chamada Mais Calvo? Cagada isso, hein? Isso aí é uma grande de uma cagada. Vai, Andressa, bota a boca no trombone, não. A gente finalmente disponibilizou os produtos pra poder comprar no site. Ontem, ao meio-dia, eu fiquei sabendo disso depois porque eu não me aprofundei tanto nessa história toda. O que Kamala Harris tem a dizer sobre a Mascavo? É isso que eu quero saber. ...saade, né, dessa nova marca foi que eu sinto que a entrega não só de conteúdos e desse assunto tava indo pra uma outra bolha. E reparando pelo preço dos produtos, eu consegui entender o público... Eu vou te falar uma coisa também, eu preciso fazer esse comentário. Eu consumo bastante coisa de maquiagem. Consumo bastante coisa de... Assim, aparece muito conteúdo de maquiagem pra mim o tempo inteiro. Nunca tinha aparecido absolutamente nada, nada da Mascavo pra mim. Nada. Isso que a Andressa tá falando é meio curioso. Não apareceu na minha bolha também. Eu fiquei sabendo depois da polêmica. Antes, eu não seguia a Mari Saad e eu não fiquei sabendo de nada dessa maquiagem, dessa marca. Nada. Curioso, né, como a gente parece que tá nessa mesma bolha, no mesmo universo e não tá. Alvo que talvez a marca quer atingir. E não é um público, por exemplo, que consome Mari Maria Makeup, Boca Rosa, talvez nem Nina Secrets. Isso eu digo pelo preço dos produtos, tá? E pela forma que a marca se comunica. Mesmo gostando muito da Mari Saad, sabe? Eu não vi as grandes e principais influenciadoras que sempre são convidadas pelas marcas por conta desses lançamentos, falando sobre esses produtos. A única pessoa que, de fato, eu vi foi a Malu Bord. Veio lá com a esponja gigantesca, tal, mostrou os produtos. Eu não tive nenhum interesse, a não ser que vocês infernizem muito a minha vida pra eu comprar isso daqui, pra eu trazer um vídeo de resenha, gente. Por mim, eu não vou investir minha gana, não. Mas vamos falar das principais polêmicas do momento? É sobre o fato das pessoas não terem conseguido ali no momento em que o site foi pro ar ao meio-dia pra comprar. Não tinha foto dos bronzers, dos contornos, dos blushes na pele. Porque quem comprou pela internet, a gente precisa ver a imagem dos Swords. E o tal do bronzer, que provavelmente não vai conseguir... Mano, basicamente uma grande cagada essa marca, né? É isso que eu tô entendendo? Vocês, os entendidos aí. Basicamente isso? É uma grande cagada? Ou é picaretagem? Qual que é o voto de vocês aí? Eu não sei. Eu tô aqui à deriva. Eu tô totalmente à deriva. Tô me sentindo aqui, ó, numa... Eu tô me sentindo num pedaço de porta em cima do oceano. Faça a menor ideia. Der as peles mais retintas. Ou seja, os tons de pele negro retinto. Já vi duas influenciadoras falando sobre, entendeu? E aí pega... Eu tô esperando a resenha dela. Eu tô esperando os produtos dela chegarem e ver as resenhas. Porque, de fato, olhando... Isso aqui não é um bronzer com uma pele preta, a gente tá... Olhando assim pela foto, gente, não lembra aquele bronzerzinho Hoola da Benefit? Tanto o tom, como o tomzinho da Casey... Me lembra. Lembra muito. Não sei, não tô afirmando que foi inspirado, que é plágio. Nossa, mas não lembra não, gente. Não lembra. A embalagem é muito... Inclusive, eu tenho ele aqui, que é o que eu uso. Onde tá? Calma aí. Não lembra não. A embalagem é totalmente diferente. O Hoola da Benefit não tem brilho. Inclusive, o meu já está acabando e eu não acho ele em lugar nenhum pra comprar. Ó. Hoola Benefit. Quem quiser me mandar, viu? O meu é Caramel. Aqui, ó. Isso aqui é... Primeiro que eu... Isso aqui é... Como é que é o nome? Papelão, né? A embalagem. E o bronzer, ele não é brilhoso. Pra mim, não lembra em absolutamente nada. Resumindo, ela lançou a marca só pra branco e depois se pronunciou dizendo que, ai, como é difícil empreender. O vídeo de desculpa tá ali. Eu tô assistindo isso aqui pra saber o teor do negócio pra gente poder ver o vídeo de desculpa depois. Porque o que me interessa mesmo é o pedido de desculpa, né? Ah, nessa live aqui, a gente não tá aqui pra analisar tom de bronzer e a porra... Não, eu quero ver o pedido de desculpa. De fato, eu gosto muito da influenciadora da Marissa Ad, ela como empreendedora, nota 10. Uma mistura de feito de qualquer jeito com vai desse jeito mesmo com você não é a cor do produto. E tem membro novo, Ciro Marete. Bem-vindo aí. Eu adorava os produtos dela juntamente com a Oceane, mas mascavo, chegou aí já, sabe... Mascado. Aqui é a esponjinha da Marissa Ad, pra dizer que eu não tenho. Eu tenho umas cinco dela. Já chegou causando uma certa canseira, porque era um lança, 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 mostrando uma amostra, mostra, mostra, vai com todo aquele blablabuz, blablabuz, chega lá no site. Os preços, assim, no meu ponto de vista são, né, não são tão convidativos. E aí também vai sair base, mas aqui vai sair corretivo, mas também já não tá ainda disponível. Ai, cansei. Ai, uma preguiça, gente. Assim, desculpa, eu tô sendo muito sincera. Então, é isso. Não tem mais nada o que dizer, não. Vou fazer outro vídeo, aí tem que falar de outras coisas. Um beijo, um abraço. Amei. Aí temos uma criadora chamada Mirella, e a Mirella, ela fez o teste do contorno da mascavo. Contorno da mascavo, funciona em pele negra? Vamos testar? Agora é a prova real, oficial. Meu contorno da mascavo chegou, gente, eu comprei na cor expresso, que é a cor mais escura, e eu tô ansiosa pra testar, porque como vocês viram, o vídeo que eu fiz, eu tava um pouco receosa por conta da cor, e essa aqui é a cor do contorno mais escuro da marca mascavo de Marisade. E antes de testar, eu quero que vocês entendam que o meu vídeo é um review pra ver se funciona em pele negra ou não, pra que as pretinhas que me seguem não invistam em um produto que não funcione na pele delas. Não é pra tacar hate ninguém e nem nada do tipo, gente. Eu só estou fazendo o meu trabalho. A embalagem dele é assim, eu achei bem bonita, é fosca, e abrindo, já sai a bala do contorno. Esse é o tom mais escuro de contorno da Marisade. Uxi! Eu não sei vocês. É difícil empreender no Brasil mesmo, né? Mas não tô sentindo nem cosquinha na minha pele. Eu vou esfumar usando o pincel dela mesmo. Ó, o pincel é super fofo, tá, gente? O pincel eu gostei bastante. Mas o contorno... Uxi! Gente, praticamente some na minha pele. Se você tem o mesmo tom de pele que eu, ou mais escuro, gente, não vai funcionar. Esse outro lado, eu vou aplicar direto no pincel pra não falarem que é por conta da minha base nem nada do tipo. Então, ó, tô espalhando aqui no meu pincel e vou fazer a marcação aqui no meu contorno. E vou reforçar aqui um pouquinho. É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de um contorno que funciona pra minha pele pra esse contorno. Eu põe esse estique aqui da Contenho Grama na cor 2 e olhem a cor dele na minha pele. Isso sim é um contorno. O contorno serve pra trazer profundidade pra pele meio que afinando as áreas onde você passa ele. Por isso que geralmente os contornos... É o primeiro vídeo de mina se maquiando que não me causa trauma. São um pouco mais frios e os bronzers são quentes. Porque o bronzer tem o papel de esquentar a pele. De frente dá pra perceber que esse lado do meu rosto tá bem mais marcado, bem mais profundo do que esse lado. Portanto, o contorno da Marissa Ad não funciona em pele negra, pelo menos não em pele negra do meu tom ou mais esturo do que o meu. Mas eu quero saber o que você... Ainda tem isso. Ela não é nem retinta. Existem muitos tons mais escuros do que o dela. E já no dela já não dá. De tudo que eu li e tudo que eu vi sobre a Mascavo, eu não sei se eu teria comprado as coisas pra testar. Essa daqui é a Marissa Ad e essa daqui é a nova marca dela. A Mascavo. As vendas abriram ontem e eu, como muita gente, comprou. Eu comprei, ainda não tava disponível os watch, que é isso aqui, quando mostra uma pele com as cores. Por exemplo, esse aqui são os tons de blush. Eu comprei desse tom aqui, Ribiscos. Meu primeiro alerta foi quando eu tava vendo o Stories da Marissa Ad e aí eu vi os tons de contorno, que são simplesmente quatro tons. Não, não são quatro tons. Entrei no site e aí eu conferi, sim, são quatro tons. Dos iluminadores, que são três, eu vi a Malu Borges passando. E o que eu mais gostei e o que eu comprei é o mais escuro. E parece, ainda não tá disponível, mas que vazou o preço do corretivo e da base. Vou entrar em assunto que eu não sei, que é a Marissa Ad apressou o lançamento ou tem muito vídeo de pessoas falando que o público da Marissa Ad compra maquiagem cara e gosta desse estilo. O que me embolou, o que me fez gravar esse vídeo é esse Stories dela aqui. Eu tô mostrando os tons, os dois tons de bronzer que eu já não sei mais se é bronzer, se é um pó cintilante, um finalizador, um pó cintilante, e fica o quadro, a Marissa Ad não é só o primeiro lançamento é o produto ser caro, ainda não tá tudo disponível. Isso vai, isso vai porque a gente tem como consumidor que a Marissa é muito pressionada pra lançar, ainda não é mais tarde, vem, né, falando da Marissa Ad há muito, muito tempo. Mas eu acho assim, não lança, não lança se é pra lançar quatro tons. Porque aí a base corretiva eu posso pagar com a língua e tomara que eu pague com a língua que venha pelo menos aí trinta tons. Enfim. A Insturnalha acelerou o vídeo. E acredito que ninguém aí deva comprar, pelo menos espera aí se você tá com as desenhas das bogeiras. É, cara, não dá. Bom, já vimos aqui então qual que é o rolê do negócio, tá? Aí aqui é o pronunciamento dela sobre a cartela de tons. Ó, Marissa Ad se pronuncia sobre a cartela de tons dos produtos. aí ela cagou geral, gente. O que é muito importante que vocês saibam dessas cores aqui? Todos esses produtos são feitos para pessoas brancas. Inclusive, o bronzer, inclusive bases e corretivos. Básico Tipo que ainda não foi lançado, né? Mas falando desses aqui que já foram lançados e do Blush, vão ganhar novas cores. A gente vai ampliar a categoria, a gente vai ampliar a cor, mas eu fico aqui, ó, cabeça empreendedora numa corda bamba. Aí, começou, hein? Começou. Começou, hein? E a corda bamba, principalmente nesse momento de marca, depois de quase dois anos e meio sem lançar produto, tem a ver com muitas pessoas. Cadê a marca? Tô cansada. Tô esperando. Não lança, pelo amor de Deus. Fez muito warm up. E o tempo passando. E a gente, no desafio, suando, tomada de decisão, risco, investimento, tudo isso, e eu pensando no lugar de usuário. Força Guerreira! Pi-pi-pi-piu! Pi-pi-pi-pi-piu! E o outro lado, vamos lançar a marca do jeito que tá, com as cores que a gente já tem aprovada, que não significam todas as cores inventadas, sendo trabalhadas e desenvolvidas. Tem tom pra pele clara pra entrar aqui, tem mais tom pra pele escura entrar aqui, tem blush mais frio pra chegar, tem tom mais escuro de bronzer pra entrar. Vem aí! Ela meteu o famoso vem aí, quando? Descubra! Mas vem aí! Em algum momento, vem aí! Então, assim, a analogia boa disso, não escutem só como usuário, escutem como, agora, no lugar empresarial. Fora o risco, fora a tomada de decisão, baixa e colocar essa empresa no ar, é muito importante que todo mundo saiba que nenhuma empresa nasce 100% robusta. Tô falando isso de coração aberto porque eu vi alguns comentários das pessoas. Olha, eu tenho minhas dúvidas, como um monte de vídeo aqui a galera já falou, mas vamos ver o que a nossa guerreira, empreendedora, lutadora, tem a dizer. Tristes do tipo, pô, Mari, parece que você já definiu o seu público, parece que a marca não é tão inclusiva. Não existe isso. Que é entender que queremos cada vez mais atender o máximo de peles possíveis. Vamos fazer isso, mas gente, juro, eu tenho 3 dias de marca. E assim, apostas, tomada de decisão, risco em cima de uma curva não estabelecida. O que é isso? Não existe um relatório. Não existe assim, você vai vender mais aqui, aqui, você vai investir o seu dinheiro e vai voltar, aqui não vai. Então assim, imagina... Ah, não vem não com 3 dias de marca não, porque se tu ficou de planejamento aí, pô. Você que é consumidor, veja o lado do empresário ao invés de ver só o lado do consumidor. Murilo, lance sua linha de make, a Hate Beauty. Ótima ideia, hein, Mariana? Ótima ideia pra lançar a Hate Beauty, que toda a linha de maquiagem você passa no rosto e você só fica vermelho, de raiva. O sonho de uma mulher ou de qualquer pessoa empreendedora nascendo, atendendo o máximo de pessoas possíveis. É tudo que todo mundo quer. Só que nenhuma criança vem ao mundo, primeiro ela fica na barriga da mãe, se estabelece, nasce, começa os primeiros passos, começa a engatinhar, sente uma certa estabilidade, ganha um pouco de independência e aí ela corre. Então isso não é injustificativa, é só um pedido de tenham calma comigo, apostem na máscara. Tenham calma... Tava demorando. Três dias de marco escambal, desde 2021 essa descarada tá com esse papo de mascavo. Então, é... Gente, é o que a gente fala aqui, isso aqui é papo repetido, é eu falando mais do mesmo, é sempre, né, aquela mesma coisa de sempre aqui que a gente fala aqui, mas empreendedor sofre demais, pô. Três anos, quase quatro anos, não dá pra, sabe, não dá pra também lançar tudo de uma vez, assim. Isso que é complicado, entendeu? Nossa, Mari, mas assim... Na boa, eu acho que era melhor você ter ficado calada e não ter falado nada e ter dado de, assim, de doida. Esse posicionamento é tão equivocado, tão equivocado, tão equivocado, eu imagino que você deva ter feito ele com a melhor das intenções, mas esse posicionamento... Tenham calma comigo. Tô equivocado, primeiro, se não tem os tons, pode não ter todos os tons, você pode até criar tons intermediários, agora, não ter um tom, ter uma faixa inteira de tom é muito problemático, até porque, deixa eu te perguntar uma coisa, se só tivessem os tons retintos e não tivessem os tons brancos, você teria escolhido lançar a marca mesmo assim? Acho que não. Por quê? Então, existe uma escolha, uma motivação de achar que tá tudo bem lançar uma marca que só pega uma faixa do público que sempre, pega, que sempre é colocada como prioridade. Então, tá muito claro que existe assim, ai, Mari, você já escolheu um público, não é um público que é com a pele mais negra e retinta. É exatamente essa mensagem que você tá colocando. Você tá colocando a mensagem de que essas pessoas são a sua prioridade e que as outras pessoas, elas podem esperar. Elas não são a prioridade da marca, elas são o segundo momento, né? Então, é um posicionamento muito, muito, muito equivocado. Muito. Porque lançava as coisas que não dependessem do tom de pele. Lançava os blushes, cara, o bronzer, só tem dois bronzers muito parecidos e não tem um bronzer mais escuro, não faz o menor sentido. Lançava só as esponjas, o pincel, lança as coisas que não tem, não tem esse problema. Agora, lançar incompleto, é muito curioso que é incompletude, porque aquilo, uma coisa é, cara, deu uma cagada geral e uma faixa de tons não foi lançada, ficou presa na alfândega, ficou presa não sei aonde, tá lá em Curitiba até hoje presa. Dá pra ver claramente que foi uma escolha estratégica da marca lançar só esses tons. Porque, porra, todos os produtos só chegaram, só ficaram prontos os tons de pele clara. Foi um mistério do destino que fez isso acontecer. Então, é uma estratégia da marca lançar só os tons pra peles brancas e pra peles um pouco mais escuras do que peles brancas. É uma estratégia da marca. E você passa, sim, uma mensagem com esse lançamento que a sua prioridade são pessoas brancas, que as pessoas negras vão vir depois. E, cara... É o famoso espera aí que tá chegando, viu? Sua vez tá chegando. Agora, pera um pouco também. Essa é a mensagem do tipo, vocês querem tudo pra agora também? Calma aí. No mercado, o que mais se bate é nesse assunto, que é uma coisa que não dá pra você fingir. Que burrice. Que burrice. Hoje a gente não tem como você lançar uma marca de marketing. Que burrice. Quem que é o diretor de marketing dessa marca? É o Thales Gomes? Mano, que burrice do cacete, velho. Caralho, mano. Já tá desde 2021 que vocês falaram no chat aí, pô. Porra, esperar mais um ano que seja? Caralho, velho. Evitaria todo esse... Nossa, que bagulho... Que coisa de imbecil mesmo. ...maquiagem sem tomar muita porrada de não pensar nesse assunto. Então acho que assim, se essa foi uma decisão estratégica... Desculpa, foi uma decisão estratégica extremamente burra. Foi uma decisão estratégica de alguém que parece que não tá olhando pra realidade do mercado de maquiagem. Na volta a gente compra, né? Na volta a gente lança. Na volta a gente lança. Hoje tá se discutindo de ter poucos tons de peles negras e retintas. Agora não tem nenhum. Não tem nenhum. E dizer que não vai chegar mais aí... Ainda você fala assim, que vai chegar mais tons de pele mais clara. Será que tem tanta gente mais clara reclamando? A real é que assim, a gente tem um país que é mais de 50% de pessoas negras... Foi isso que eu falei pra Mariana ontem. A gente tava trocando ideia, ela falou desse assunto aqui na hora que a gente tava jantando e foi exatamente isso que eu falei. Mano, é muita burrice você lançar essa porra dessa marca. Pô, mais da metade do país, caralho. Mais da metade do Brasil, mano. É... Nossa, velho. É muita burrice. E não só burrice, né? É o famoso racismo que a gente tem aqui do tipo... Ah, né? O pessoal espera. Ninguém vai reclamar, não. O pessoal aguarda lá chegar. Uma hora vem, uma hora vem. 50% de pessoas de pele retinta, mas... Ó, hate beauty já tem aqui, o Carlos Eduardo já tá sugerindo aqui, ó. Tons pastéis de psoríase, alaranjado brotueja e vermelho insolação. Pelo menos aí a gente tá falando de 30% da população que não pode comprar o seu produto. E aí você pode até falar, ah tá, a população negra ela tem menos poder financeiro, então não me importa estrategicamente, porque o dinheiro tá na mão das pessoas brancas, mas é um posicionamento muito complicado que você toma. Porque no fundo, no fundo, no fundo, e aí a gente conversando aqui, ó, de branca pra branca, no final das contas, quando a gente só coloca a estratégia financeira em cima do propósito minimamente da marca, a gente sabe que grande parte, a grande maioria do dinheiro do mercado de beleza tá concentrado na mão de pessoas brancas mesmo. Então se você quer lançar uma marca pra conseguir se pagar, você vai lançar pra gente branca. Você exclui as pessoas negras, tanto faz. Porque não tem tanto dinheiro como tem na mão de pessoas brancas. Só que aí é você se beneficiar de uma desigualdade tão absurda e achar que tá tudo certo. E aí você fica pagando de inclusivo, você fica pagando de não, aqui a gente vai atender a todes. A gente vai atender todo mundo. Isso, porque estrategicamente faz mais sentido. Só que a estratégia não é só financeira, a estratégia não é só de vamos botar dinheiro aqui, vamos lançar isso aqui pra depois a gente pegar isso aqui e conseguir lançar pra pobre coitadinha da menina branca, da menina negra e da menina retinta que não tem nada. Então não tem como a gente lançar uma marca e dar passo atrás. Eu vi alguns vídeos aqui na internet falando que a Boca Rosa, que a Karen Bachini foram escurraçadas por muito menos. Porque aquilo, a base da Boca Rosa foi escurraçada por realmente o produto ter problemas no envase do produto, mas tá lá com mais de 60 tons. A Karen Bachini tá lá sendo cancelada porque alguns tons, eu amo a base dela, depois que lançou, eu só uso basicamente a base da Karen Bachini. E alguns tons realmente ficam muito diferentes depois que secam. Tem esse problema da oxidação, sim. Mas cara, todas elas tiveram capacidade de lançar todos os tons de base. Então assim, foi um erro estratégico, foi um erro assim, e é uma cagada. É por isso que eu só confio, acredito e dou meu dinheiro pra Virginia. Bom, só compro produtos da Virginia que ela sabe o que faz de verdade. Monstra essa de você não lançar e dizer que depois vai vir. E o pior, que se você tivesse falado que o problema foi que se perdou no meio do caminho, que o navio afundou, que ficou preso na alfândega, que você teve que lançar, agora, você dizer que estrategicamente a sua marca é muito nova e aí você escolheu realmente só lançar pra gente branca pra depois botar pra pele negra, aí é uma... Pra mim, assim, era melhor ter consultado a galera de PR um pouco melhor, ter colocado gente negra, porque eu fico imaginando se tem gente preta na produção, se tem gente preta ela até tem gente preta que trabalha pra ela. Porque não é possível alguém de uma pessoa preta e uma pessoa retinta é aquilo também, né? Pode ser que ela esteja lá e não tenha voz nenhuma pra falar, gata, isso vai dar uma merda fodida. Ou talvez ela tenha tentado falar, né? E o pessoal falou, tá, 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 tá. Terminou o layout que eu te pedi? Tá, tá, tá. Não é possível. Não é aceitável, tá? Imagino que você não deva ter feito de maldade, mas no final... Imagino que sim, é muito difícil empreender, eu tenho certeza que você deve ter colocado muita grana nisso. Agora, se você mesmo falou que você tá dois anos e meio sem lançar o produto e aí você vem dois anos e meio depois lançando dessa maneira, não tem justificativa. E essa sua fala aqui só piora a situação. Até então parecia um erro. Agora não é um erro, é uma escolha. Foi uma escolha da marca lançada dessa maneira. Aí não dá. Não dá mesmo. É isso, Mário. Imagino que sua marca deve ser foda, mas isso aí é difícil de engolir, tá? Tem outros vídeos aqui, eu vou até ver se tem outras pessoas negras falando sobre o assunto. Eu vou ouvir aqui. Mas se você não tinha a cartela de cores pronta, por que você lançou? É isso, por que lançou? Se você não tinha a cartela de cores pronta, você não tinha o swatch dos produtos, você não tinha fotos de modelos com os produtos, você não tinha vídeos de pessoas usando os produtos, o que exatamente você achou que você tinha que tava preparada pra esse lançamento? Ah, o press kit não chegou a tempo na casa das influenciadoras. Ah, só chegou na casa das brancas, né? É isso, é isso que é o mais difícil. É você falar, não, teve um problema de produção. A Boca Rosa teve um problema. Dois anos e meio pra fazer merda. Só que ela teve problemas de produção em quase todos. Inclusive, se teve uma coisa que você vê que realmente é um problema, eu fiz esse comentário no meu vídeo react das bases da Boca Rosa, se teve uma coisa que aconteceu com a base da Boca Rosa é que as bases que mais ficaram ruins foram as bases claras. As bases de cor negra e de pele retinta eram lindíssimas, ficavam lindas. Todas as meninas negras que fizeram review da base, a base ficava linda, a base só ficava feia em pele branca. E aí você vê claramente que é um erro. Ah, pronto, olha lá, o racismo reverso. É um erro ali, da marca que a Bianca foi lá e entendeu, recolheu o produto e agora tá lançando novo e eu nem vi novos reviews pra entender se foi corrigido, mas pelo que eu entendi, já o envase já mudou completamente, então isso já foi corrigido. Agora, não é um erro. Você falou assim, não, eu só tenho pra gente branca e eu vou lançar só pra gente branca mesmo. E vocês que se lasquem. As morenas não, né? Tem um problema nas correntes. E aí você gravar um vídeo extremamente irritada, um vídeo ácido, porque ninguém entende como é difícil empreender no Brasil, é muito difícil, amiga. É muito difícil mesmo e é custoso pra caramba. Se você tava precisando de dinheiro, que parece que o grande problema seu foi a falta de dinheiro, você tava precisando de dinheiro pra terminar o lançamento, você poderia vender os blushes e os pincéis. Exatamente, a mesma coisa que eu falei. Por conta dessa questão, né? Ah, e a empresa começou agora, não tinha relatórios, não tinha... Poxa, você ficou tantos anos na Oceane e você não conseguiu registrar nenhum dado de vendas, nem pegar as reclamações das pessoas que já estavam falando na Oceane que você não tinha uma cartela de cores representativa. Nossa, você não aprendeu nada lá. É difícil mesmo, gata. É bem difícil. O mundo real é difícil. A vida é dura mesmo, viu? Ai... Vamos ver esse último vídeo aqui. Nossa, eu dormia sem. É um público da Mascava. Aí eu te pergunto quem é o público das Mascavas? As amigas dela? Porque eu não vi luxo em nada. Eu não vi luxo e glamour em nada. Porque... Vem cá, vem cá. Esse aqui é o blush de chicken dela que custa 92 reais nessa... Nessa embalagem que não passa glamour, que não passa riqueza, que não passa chiqueza, que não passa nada. E a Avizela tem do mesmo jeitinho cobrando 54 reais e dividindo 10 vezes. Que público é esse que ela quer alcançar? Quem compra marca de luz? Quem compra marca de luz? Não vai querer... O negócio é de plástico. Porque deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu compro marca de luz. Eu divido 10 vezes, mas eu compro. Isso aqui é um produto de luz. Isso aqui é um produto que você paga caro. Olha o material. Olha o vidro. Olha o naipe disso aqui. Isso aqui você paga caro achando graça, dando gargalhada, se fazendo de doido e dividindo 10 vezes. Olha a diferença. Não é um contorno em baixão que acho que até de plástico deve ser. Kiko Milano. Kiko Milano nem de luxo não é. A gente sabe que é um pouco mais acessível. Mas vai ser ali o preço da Marisaad. Olha essa embalagem. Olha o tamanho do espelhão. Olha esse bronze. Você quer me convencer que aquele blush ali é luxo? Ah, gente, eu quero saber. Já que o público não somos nós, quem é esse público? Rapaz, é só pedrada. Cadê? Vamos ver isso aqui. Meu computador tá indo de... Oi, gente. Marisaad, hein? De lentidão na porra. Eu tô aqui hoje pra conversar com vocês pós-lançamento da Mascavo. De coração aberto, porque eu sei que existe uma grande dor e uma frustração acontecendo e antes de qualquer coisa eu sinto muita culpa e eu vim aqui pra assumir todas as minhas responsabilidades. Eu entendo que quando eu lancei a Mascavo e eu não incluí nesse momento toda a cartela de peles negras e retintas eu falhei muito feio com vocês e principalmente com tudo que eu acredito. Então por isso que eu tô aqui pra pedir as minhas sinceras desculpas pra todo mundo que eu magoei. Quando eu comecei esse negócio, o sonho de criar minha marca própria lá atrás que eu imaginei que um dia eu pudesse ter oportunidade não existia outra coisa senão a inclusão. Fazer com que todas as pessoas se sentissem representadas. E eu errei. Conseguiu, hein? Graças a Deus conseguiu. Olha o B, olha o B. Pega a cartela, chat. Pega a cartela aí. Pega a cartela que ela já mandou desculpas a quem eu magoei. Então assim, já não veio quem se sentiu ofendido. Já, né? Vamos ver se vai ter choro, quais as outras justificativas aí da nossa guerreira. Vamos ver. Enquanto isso, meus cachorros seguem aqui, mano, falecidos. Errei muito em não esperar que a cartela desse produto fosse, desses produtos fossem desenvolvidas de forma completa assim como eu tô fazendo com as bases, os corretivos que eu ainda não lancei. E tomei a decisão errada de lançar. Isso não é pra parecer nenhuma justificativa, mas é pra dizer que eu reconheço que eu falei muito com vocês. Eu tava enganada, acho que parte de mim achava que tava fazendo as coisas certas na loucura de tantas decisões que é preciso pra lançar uma empresa. E como tudo na vida, tudo tem suas causas, seus efeitos. E eu acho que essa situação não é diferente, mas eu tô aqui pra me comprometer com o meu trabalho, pra entrega desse portfólio inclusivo que a marca tem que ter e essa responsabilidade que eu quero assumir. Eu também sei que esse acontecimento ele não é só um detalhe. Eu sei que ele fala sobre a minha responsabilidade, mas ele revela também o meu propósito e eu queria dizer que ele não faz sentido se não existir representatividade e se não atender todas vocês sem exceção. Eu tô vendo isso como uma chance de virada na minha história, consequentemente na minha empresa, na minha vida como empresária, como um grande aprendizado, porque eu acho que são nesses momentos que o nosso caráter é testado, é revelado. Às vezes a vida ensina a gente de um jeito muito duro. E eu queria muito conseguir conquistar a confiança de vocês e mostrar que eu sou capaz de escutar, que eu sou uma pessoa passível de erros, que eu sou capaz de mudar, de agir. Esse é o legado que eu quero construir. É um legado de responsabilidade, de acolhimento, de inclusão. Veio cheia de palavra-chave também, o chat. Ela veio cheia de palavras... Ainda não meteu um quem me conhece sabe, o que já me surpreendeu ela não ter feito isso ainda. Mas ela veio cheia de palavras-chave o pano alto passado, né? Enquanto marca agora o nosso portfólio, ele é extenso, vai receber uma grande variedade de produtos, de cores e de tonalidades e tonalidades diferentes que vão sim atender a nossa população diversa aqui no Brasil. Então é por isso que eu tô trabalhando fortemente todos os dias pra conseguir atender essa diversidade o quanto antes. Existe também, acho, um lado da complexidade da empresa, a parte produtiva, etc. E todos os desafios que qualquer marca vive. A gente vai ter ondas agora de chegadas de produtos entre dezembro e até o primeiro trimestre do início do ano que vem, de 2025. Mas eu queria que vocês soubessem que eu vim aqui pra garantir que todas as tonalidades serão feitas e eu quero reforçar o nosso compromisso como marca e como sociedade também. Eu vi todos os vídeos, eu li todas as críticas. Tadinha, que barra. Fez de propósito pra falar da marca. Ela sabia que ia dar errado. E eu quero trabalhar pra que essa marca represente todo mundo e seja um lugar de acolhimento e de conforto pra todo mundo. Pra cada uma de vocês que me seguem aqui há tanto tempo. Eu acho que eu só cheguei até aqui por conta da credibilidade que vocês me dão. Acho, não tenho certeza. A gente tá construindo essa história juntas. É por isso que eu tô disposta a aprender como ser humano, um ser humano consciente, construir esse... Ah, cadê a cartela da Vanessa Camargo? Pega a cartela da Vanessa Camargo aí, chat. E por conta da credibilidade que vocês me dão, acho, não tenho certeza. A gente tá construindo essa história juntas. É por isso que eu tô disposta a aprender como ser humano, um ser humano consciente, construir esse novo capítulo. Eu tenho que aprender, gente. Ela não sabe ainda, pessoal. Quantos anos ela tem na cara? 30? Tem uns 30 anos já? Mais, menos? Quantos anos ela tem essa mina? Eu não vou pesquisar porque eu não vou perder meu tempo mais do que eu já tô perdendo aqui vendo essa porra desse pedido de desculpa aqui. Mas cadê a cartela da Vanessa Camargo? Ai, gente, eu tô aprendendo. Estou aprendendo. Onde a diversidade seja a base do meu trabalho pra que esse erro não aconteça mais. E, ao mesmo tempo, eu também queria agradecer por vocês estarem aqui comigo porque acho que são nesses momentos difíceis que a gente tem a oportunidade de melhorar. Sem dúvida nenhuma, essa situação já tá me transformando e eu queria pedir pra que vocês dessem voto de confiança pra Mascavo pra que eu possa mostrar esse trabalho tão especial pra mim e pra que a gente possa construir essa marca juntas. Obrigada. Vocês são fonte de inspiração diária pra mim. A gente viu, pô. Na questão da quantidade de tonalidade que você lançou ali, a gente viu, pô. Vocês, brancas, são uma inspiração pra mim. E eu quero continuar aprendendo sempre. A mulher herdeira não pode nem usar a carta da falta de dinheiro. ela já usou. Não só pode como já usou no outro vídeo que a gente viu agora há pouco. Reparando os meus erros, recalculando a rota quantas vezes for preciso. Vai fazer afrobetização. É, é. Modo Vanessa Camargo, pô. Tem inspiração diária pra mim e eu quero continuar aprendendo sempre. Reparando os meus erros, recalculando a rota quantas vezes for preciso. Mas tendo todo o meu... Assinando todo o meu compromisso e minha responsabilidade com vocês. Obrigada por me acolherem. É... É, eu não sei se é bem acolhimento o que estão fazendo, mas tudo bem. Cada um interpreta de sua forma. E a gente vai seguir firme juntos nessa. Contem com o meu compromisso. A gente vai seguir firme juntos nessa. Já tá dando meu bem-vindo aqui pra Renata que tá chegando aqui, virou membro e falou eu tô com medo do buraco que eu tô me enfiando ao virar membro desse canal. Não tenha medo, Renata. Não tenha medo porque é isso aí mesmo. Já botou um pé no buraco, agora só bota o outro e cai. E só vamos. Obrigada por me acolherem. É... E a gente vai seguir firme juntos nessa. Contem com o meu compromisso, tá? Contem com o meu trabalho. Beijo. Vamos seguir firme e vamos seguir juntos nessa. É isso. Aí. A nossa guerreira tá aprendendo, gente. Ela tá aprendendo, sabe? Ela tá... 29 anos, pessoal. Ela só tem 29 anos, pessoal. Não sabe. Não teve tempo de aprender ainda, sabe? Mas, mano, a idade que... O que vocês sabiam com 29 anos? Você tá entendendo? Não é nada. Nada. Não dá pra saber nada com 29 anos. Tá vendo? E fez tudo de última hora, ó. Ela fez tudo de última hora. Que é a quantidade de post que tem provavelmente pra divulgar a marca. Tá aqui. Oito semanas atrás. É como ela disse, tem três dias de marca. Apreendedorismo feminino. Vamos ver esse vídeo aqui. É muito forte isso. O empreendedorismo feminino, né? Também, né? E o teu empreendedorismo feminino, em específico, ele é um reflexo também das mudanças culturais e sociais que a gente tem vivido na nossa sociedade. Antes de responder isso, eu acho que tem um ponto importante que é lidar com beleza sempre pareceu algo útil pra todo mundo, né? Lidar com beleza, falar sobre beleza, consequentemente trabalhar com beleza. Engraçado que isso sempre foi uma coisa que eu nunca engoli muito. E acho que essa coisa de não conseguir aceitar também me trouxe uma postura diferente. Gente, como é que a gente vai falar de futilidade com uma coisa, com uma ferramenta que te dá a possibilidade de se conectar com a sua individualidade? E essa é que você seja branca? A melhor ferramenta da autoestima. A coisa mais importante que a gente tem, né? Uma jovem desaprendiz. Não só de se conectar com a sua individualidade, no ponto de vista, fazendo referência ao ponto de vista estético, é fazendo referência a um ponto de vista mais profundo, mais subjetivo, de ideias, de sentimento. Então, isso pra mim nunca fechou. Eu acho que a gente precisa olhar pra isso com outros olhos. Então, do ponto de vista de indústria, a gente tá falando de um mercado extremamente comissor, né? Que é muito forte, é muito agressivo. O movimento é indústria, economia. Então, não cabe um pensamento fútil em cima de dados, né? De mercado. E aí, quando a gente fala da energia... Aí, começou a falar de energia feminina, aí, mascavo. E toda a comunicação, pô. E toda a comunicação, pô, né? Vamos falar de semiótica, vocês que gostam aí, ó. Pô, todo o tom da comunicação, toda a parada, você imagina que vai ser algo, né, inclusivo. Algo que atenda a maior parcela de brasileiros, né? De brasileiras. Alguém falou que ela teve sete anos de parceria de marca, não deu tempo de aprender. Pessoal, às vezes vocês cobram muito. Ela é só uma menina. Vocês cobram demais, sabe? Vocês cobram muito. Eu sou uma menina. Já tem os comentários que a pele negra esquece, né? Obrigada por tudo. Vai ser um sucesso. Opa! Vai. Vai ser sim. Obrigada por vestirem a camisa desse jeito tão especial. Ih, tocou a buzinha. Tocou a buzina. Abriu o mochandon. Se não fosse a energia, a força de vocês, a confiança, a responsabilidade, eu com certeza absolutamente não estaria aqui. Então, resiliência para esse final de ano, para o novo ano que vem. Obrigada por tudo. Resiliência. Pô, olha a diversidade da mascavo aí, gente. Olha a diversidade da mascavo. Gente, como é que ninguém percebeu que ia dar bosta? Olha a diversidade da mascavo aí, galera. Olha aí. Olha quanta diversidade representada aqui, pessoal. Como é que... Olha aqui. Mais exemplo de diversidade. Olha lá. Olha lá. Ah, mas ali no chão de fábrica, ali no operador de empilhadeira, aí tem diversidade. O operador de empilhadeira, o faxineiro. Aí no chão de fábrica tem... Aí, pô, como que vocês podem reclamar de diversidade numa empresa que os operadores de empilhadeira, as faxineiras, os faxineiros são negros, entendeu? Tá ligado? Aí tudo vocês reclamam também, né? Olha lá. Olha lá. O empacotador. Como é que não tem diversidade na mascavo, pessoal? Olha a cor do empacotador ali, ó. Vocês vêm reclamar de diversidade na mascavo? Como assim? Aí vai. Subiu a escada? Você vê que subiu a escada. Você tá no chão de fábrica. Você subiu a escada pro escritório? Aqui, ó. Olha como a diversidade se mantém. Olha lá. Quanta diversidade, pessoal. 50 tons de off-white. Você tá ligado? É isso, Diandra. Só fala mal. A gente só fala mal, sabe? Ninguém sabe elogiar aqui a diversidade que tem lá no chão de fábrica dela. Eu garanto que todo mundo foi consultado lá. As faxineiras, as minas que trabalham ali na cozinha. Todo mundo foi consultado e falou, o que você acha desses tom aqui, ó? Dá pra lançar? Olha lá. Mais diversidade, ó. É isso, pô. É mais uma empresa, tá entendendo? Aí aqui é uma pública da Nespresso. Isso aqui é o quê? Ela no autódromo. Autódromo de Interlagos, né? O autódromo que você vê que é um lugar também, ó, diverso. Ela que frequenta lugares de diversidade, né? Aqui é o vídeo que ela fez. De coração, como que é? De coração partida? Não. Coração aberto? Coração aberto. Pedido desculpas. Você acabou de lançar. Acabou. Está tudo lindo. Uma qualidade incrível. As pessoas não fazem a menor ideia do trabalho que dá lançar um batonzinho de uma corzinha. Imagina uma linha completa. Você coloca excelência em tudo que faz. E dessa vez não foi diferente. Não deixa esse barulho te incomodar, Mari. Só vai. Informou e comentou a pessoa mais branca que você poderia ver na sua vida. Te acho muito gigante. Disse a branca. Como é que não tem diversidade? Como é que não tem diversidade na mascava? Hã? Como é que não tem diversidade? Aqui. Aí. 25% de diversidade nessa foto. Como é que não tem? Fala pra mim. Hein? Vocês vêm me dizer que não é uma marca diversa agora. Vêm me dizer que não é uma marca diversa agora. Sabe? Vocês pegam no pé com tudo. Vocês são muito amargurados, pô. Vocês são muito amargurados. Esse é o problema de vocês. Deixa eu te falar, viu? O Brasil não dá um sossego pra nós também. Então tá aí. Repercutido. O que vocês acharam, chat? O que vocês acharam do pedido de desculpas? É isso que eu quero saber. Brilo, cria um canal no Discord pra gente mandar vídeo pra você reagir. É uma boa, hein, Stephanie? É uma boa. Vou criar. Vou criar esse canal no Discord aí. O escritório dela parece Antártida. Pra todo lado que você olha é branco. Renato Cariani ficaria orgulhoso desse pedido de desculpas. Achei um pedido sincero e humilde. Poderia ser pior. E três letras K. Sente falta da camisa branca. Errou, né? Errou nisso. É porque... Ô, Marcos, vai que ela usa a camiseta branca e o pessoal chama ela de racista, entendeu? Quem me conhece sabe. Ela não meteu essa, mas foi quase, né? Se o pedido de desculpa dela é verdadeiro, eu sou um trator. Ó, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos, tá? Tem vídeo todo dia aqui nesse canal. E cola também no show do React. Primeiro link da descrição, você encontra exclusivamente o link do meu Linktree. Você vai acessar, vai clicar e vai comprar os seus ingressos para os próximos shows. Inclusive, já tem até show marcado pro ano que vem, tá? Então, clica aqui pra você saber por onde estarei passando. E pra você poder colar no show do React também ao vivo pra eu te conhecer, pra gente trocar uma ideia, e pra passar raiva junto. A gente passa raiva aqui só através de uma tela, eu olhando pra uma câmera e você ali olhando pra uma tela. Vamos passar raiva ao vivo, presencialmente, olho no olho, que você vai ver que a raiva é muito maior.